Viu, você chegou a ver o vinho que o Amadeu trouxe? Hã? Você chegou a ver o vinho que o Amadeu trouxe? Tá aí guardado? Vem cá. Já beberam? Hã? Vem cá pra você ver. Cadê a dona Elza? Tá aqui. Tá lá, tá lá. Tá comendo escondido da gente, vô. Aqui, ó. Esse aqui? Ninguém bebeu. Vovó, faça as honras aqui pra gente. Esse aqui foi o Amadeu que trouxe, né? É, mas é meu, né? Nossa, mas deixa na gente comentar, ó. Nossa. Não, Amadeu falou que é meu. É meu. É seu, né? Ah, isso aí é... Esse daqui, ó. É vinho de mulher. É vinho suado. Vem cá, vem cá. Põe aqui, né? Você é bobo. Abre aí. Vou tomar. Abre aí, a vó vai tomar. Se ela quiser, aí toma. Então abre aí pra nós, aí. Abre aí. Não, ô, ô, ô. Não tem enrolha, não. É só desenrosquear aqui, ó. Hã? É só desenrosquear aqui. Não tem enrolhas aqui. Só desenrosquear. Só torcer? É, vai. Não, só se você abrir, eu não abro. Ô, o que que é isso? Tem que virar essa coisa aí, filho. Tem que virar. Ai, ó. Aí, Elza. É pra ela, hein? Não é pra mim, não, hein? Ô, Elza. Elza, vai ficar aqui, cara. Eu não quero, né? Tô tomando café. Meio coque, tá bom? Eu não tô com café. Vai lá, ó. Ó, experimenta. Só molha o bico, só. Só molha o bico. Não, eu não vou pôr a boca aí, não. Deixa ela tomar. Ela me desce um pouquinho, no fundo. Né, João? Eu tô tomando café. Você acha que eu vou beber vinho? Ó, pega aqui, vô, um golinho aqui, ó. Ó. Gostoso. Vovão? Gostoso. Não, eu não vou beber tudo, não. Ah, Rafael, é melhor que você quer. Não, eu dou pouco. Ah, você já pôs em você também? É gostoso, viu, tá? Ô, Amadeu, obrigado, hein? Acabamos com o vinho da vó. Acabou nada, imagina. Nossa, não é gostoso. É sensacional. Olha. É? É bom, hein? Muito bom. Muito bom. Ele tem meio que um gosto de frisante, né? Olha. Deixa a boca da gente boa. Mioranza. Serra Gaúcha. Deixa a boca da gente, gosto de uva. Gente, quem souber o dono desse vinho, o Mioranza, quiser fazer uma parceria com o vovô Anésio, nós aceita. Eita, gente, vai ficar sem pau d'água. Tudo pau d'água aqui tomando um vinho. Não tem vinho. É, sem dó, eu tenho diabetes, eu tomo um vinho. Você toma um pinguinho de nada, você não faz nada. Ovô, ovô, bão, hein? Bão. Melhor que cachaça. É lógico. É lógico que é melhor. Pingu é a pena. As mentes, senhor. E aí, não. Olha a cor dele, que bonita. É, uma cor... Olha, tá vendo, pessoal? Tem a cor do homem. Você pode tomar, que não faz nada. Aí, assim, né? Ele toma insulina, aí vai virar um borrachou. Oi, cara. Cuidado! É, minha cabeça, seca o braço. Fica cuspindo dentro do copo. Nossa, engasguei. Viu? Nossa, cuspiu dentro do copo. Pode mais essas coisas falando, filho. Pode mais essas coisas falando, filho. Não sei o que eu fui falar, que eu... Tinha feio. Peraí, pô. Mas, pateca, parece que pingou qualquer coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui. Não, não tem erro. Tira a unha, né? Assim, não. Pronto, pronto. Já, já limpei aqui. Só foi umas gotinhas, só. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Vamos dar um desmapelho aí, ó. Ah. Olha. Amor, ele é de... Olha. Só toma esse vinho. Que mais que quer esse vinho? Como é que ela chama, Caio? Aqui, ó. Mioranza. É o mió que tem. Mioranza. Mioranza. Vamos ver? Veja da onde que é. Serra Gaúcha. Serra Gaúcha. Será que é do Rio Grande do Sul? Serra Gaúcha. Estão, né? Estão, nós não vai conseguir parceria, não, ué. Até eles mandarem esse vinho pra cá. Estou, 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 estou. Estou, 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 estou. Estou engarraçado, meu, gente. Por vinícola, Mioranza Limitada. Deixa eu ver a cidade. Peraí. Indústria, regleira, Alfredo Chaves, Forne... Ah, é. Flores da Cunha, Rio Grande do Sul. Flores da Cunha. Deixa eu ver. Rio Grande do Sul? Olha. Flores da Cunha. Tem o telefone deles aqui, ó. Ó. Vou passar pro pessoal aqui, pessoal, ó. DDD 54-3297-5700. Olha. E-mail, mioranza, arroba mioranza.com. Aquele homem trouxe essa garrafa de pinga. Vocês ligam lá e falam assim, gente, o Juanésio merece mioranza. Viu? Um garrafão de cinco litros e um litro de pinga, né? O pessoal não liga lá, não. Estou brincando, tá? O pessoal liga mesmo se eu ficar falando essas coisas. Eles ligam lá e mandam mandar pro Juanésio, ó. Tem que mandar vinho pro Juanésio. Olha, pro Caio. Eles ligam, eles vão lá, eles falam. Eles trouxeram um garrafão de pinga e um litro, né? Trouxe isso. Garrafão de pinga, um... Aquele que nós abrimos. Isso. Um litro de pinga, um litro de vinho. Um litro de vinho. Ó. Você vai pôr a pinga lá no potinho. Não, 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 não. Pode esquecer essa ideia. Gostou, vovô? Bão? Bão. Bão mesmo? Isso é bom. Quase igual Guaraná. Quase igual Guaraná? É. Quase igual a Fanta. Quase igual a Fanta. Quase igual a Fanta. Só que com 10% de volume alcoólico. É. É. Que prática pra abrir, hein? Você viu? Só desenrosqueou. É. Ai, que beleza. É, isso aí vai acostumar com ele. Eu tô assoprando. Te dou uma garrafada, hein? Tô. Esse último que é o pior de todos. 3 mil e 10. Meu Deus, cara. Que não faz nada pra ninguém. Isso tem que correr. Não é? Não é bebida alcoólica. Bebida que não é normal. Olha. Deixa eu chegar um pouco mais pra lá também. Porque tá meio estranho esse negócio. Não é ser vivo? É. É. Eu vou te apresentar. É. Olha o cheirão. Subiu, hein? É. É isso? Deus me livre, Guaraná. É. 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 É isso aí, gente. Agradecer o Amadeu que mandou esse vinho aí que é uma delícia. Meu Deus do céu. Obrigado, meu querido. Quantos... Quantos... Quantos é o dia dele? Quantos é o dia dele? Alcoólico? Seiscentos mililitros? É o quê? Hã? Setecentos e cinquenta. Hã? Setecentos e cinquenta. Não é pra derrubar na toalha, hein? Puxa, seu navio. Setecentos e cinquenta? Hã? Hã? É, garoto. Hã? Setecentos e cinquenta mililitros. Mililitro. É isso aí. Gostou do vinho, viu? Esse vinho aí dá gosto de beber, viu? Dá gosto de beber? Esse? É. Esse vinho é bom. E o outro que tá ali também é bom. É, esse outro aqui é bom. Esse outro ali, ó. Esse daqui, ó. Esse. Não, esse é bom também. Aqui, ó. Serra Gaúcha lá. Tá vendo, ó? Pela metade. Ali, ó. Serra Gaúcha. É. Esse é bom também. É mililitro. Esse eu amei também. E esse daqui eu sei que não é caro. Isso aí é sete. Oitocentas mililitros. Mililitro? Deixa eu pegar um golinho desse daí. O Marques de Mendonça. Esse daí é bom. Não. Aí. Ah, mas gordinho assim, viu? Tem alguma coisa errada aí. Vamos ver. Setecentos e cinquenta. Vamos ver. Cuidado, viu, cara? O que você achou? É bom também, não é? Esse é melhor. É. É. Mas esse é melhor. É melhor. É. E o vinho bom é a realização com o que que eu tomava na casa do doutor Vicente. Vixi, mano. Tamo virando uns degustador de vinho aqui, né? Tamo virando uns pau d'água. Os pau d'água. Os vovôs mais pau d'água do Brasil. Essa é a verdade. Eu não quero sentar lá na frente. Eu quero sentar lá na frente. Tem vergonha? Vergonha, sim. E se quando eu puxar a coisa, eu aponto uma mulher ali na porta. Você fica... Que jeito? Você não vê. Você fecha o zóio e finge estar dormindo, né? Então. Esse é o zóio e finge estar dormindo. Aí eu puxo o outro. Você ficando quieto assim não faz diferença. Ninguém nem sabe que você tá ali ou não. Lá ou ele bem dormindo. Você viu, Gabriel? Oi, Gabriel. Foi no barco. Não sei se vai no meu, não tô mal nisso. Então, ela fala assim. Depois de vários anos de casado. Não sei se você viu. O Gabriel disse que viu. O moço tava dormindo assim que ele tava do lado. E a mulher deitar assim com a bunda pra cima, né? Aí, de repente, a coberta dela fazia assim. Fazia aquele barulho que eu não sei repetir. E a coberta subia assim e descia. Subia assim e descia. O moço foi assim. E pegou, cobriu a cabeça. Eu falei que todo ele cobra a cabeça. O pedão tava baixo. Sério? Oi, cara. Você tem que ver aquele pedão? E subia aquela coberta e descia. E subia. Ela tava peidando. É. É, é. Foi tudo peido. Tá maluco. É você que tava comigo quando ela tava no médico. E subiu. Qual médico? Tinha dois médicos. Só dentro da expor. Acho que é isso é o outro lá. Tá pronto. Em rincão? É. A moça falou pra mim. Você deixou escapar? Ih, o velho lá. Você deixou? O velho lá é só pra peidar. Você não deve estar. Ela tá indo. E eu e você. É o velho. Você deixou escapar? E ele falou. Eba! Isso aí super ruim. Ele ia falar. Ele ia falar. Eba, deixa eu ver. Eba! Não teve jeito. Isso aí pra ele é uma coisa comum, né? Ah, é, é. É, é. Todo mundo solta um fedegoso, né, meu? Normal. Tem essa. Mas quando ele sorte aqueles que a gente tem que desocupar a casa, aí eu quero ver. Escuta aqui, ah, agora que eu lembrei. O que, ah? Escuta aqui. Você pegou o dinheiro pra sua mãe? Peguei. E aí agora? Peguei. Pegou? Peguei. Peguei. Que comprou laranja. Peguei. Que foi ontem e tudo. Peguei. Tudo certinho. Tudo na prestação. Acho que essa prestação aí vai perder. Ó, meu. Eu quero pegar lá na frente agora. E se ligar ele lá na delegacia, eu quero dar pra ele me escutar. E vai ver. Ô, vó, vou lá comprar o papel lá. E ainda vou chamar o ser de porco. Eu? Oi, vó. Que velho danado, cara. Oi, vó. O que? Não sei se você compra lá na padaria ou aqui. Peraí, aproveita e compra fermento. Que amanhã, se eu tiver boa, eu faço. Tá bom, fermento. Fica com Deus. Vai devagar aí, hein. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Tchau. Você já vai? É, daqui a pouco eu volto. Onde você vai? Comprar uns negócios pra avó. Ah, é? Pra avó? É. O que que vai comprar pra ela? Fermento. Hã? Fermento. Fermento? Fermento, vó. Ah, fermento. Beleza? Peraí um pouco, então. Vamos ver. O que? Você não sente alguma coisa. Nossa, que não precisa. Não? Tá bom, então. Se você precisar, você me lembra, né? Eu vou buscar. Tá bom? Tchau.